Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a Supreme Duelistic Stickman. É um jogo maneirão de homens palitos, onde você vai duelar um homem palito contra outro homem palito. No caso você é um e o computador é outro. E mano, o jogo é legal porque tem como você escolher a tua arma e a arma do teu inimigo, a tua cabeça e a cabeça do teu inimigo, até o level do teu inimigo. Ó, vamos começar no level 3, vamos mudar aqui a minha arma, tem muitas armas pra escolher. Olha essa, vou escolher essa daqui, vou ficar com essa cor mesmo. E o meu inimigo, ó, tem muito chapéu, muita coisa. No meu inimigo eu vou colocar essa cabeça aqui e vou escolher esse martelão aqui. Mano, até a fase dá pra escolher, deixa eu ver. Vamos jogar nessa fase aqui, bora dar um play e bora jogar. Deixa o like e se inscreva no canal. Foi lá, vai começar a partida aí, olha. No que que é isso, moleque? Que que é isso, velho? É difícil controlar. Olha porque é homens palitos 2x2. É muito difícil controlar. Cada arma tem o teu poder e pelo jeito eu já vou ser eliminado. Caraca, velho, é difícil jogar com essa arma aqui. Vamos de novo. É difícil jogar com essa arma aqui. O que que faz esse meu poder aqui que eu não sei jogar? Joguei o meu inimigo pra cima. Bate nele, cara. Nossa, mas o cara é bom. Vai. Que que é isso, cara? Vai morrer de novo. Não morre, não morre, não morre. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Caraca, velho, o que que tá acontecendo? Nossa. Galera, calma. Vamos fazer um teste. Vamos voltar aqui. E eu vou mudar minha arma porque, pelo jeito, essa minha espadona aqui, minha coisa aqui que eu esqueci o nome, é pior, muito pior do que o machado dele. Então eu vou com esse machado gigante e ele vai com aquele martelão gigante. Caraca, pior que ele tá no level 3, né? Por isso que tá difícil. Vamos mudar a fase e bora lá. O que é isso, cara? O mapa tá movendo. Ah, agora sim. Agora eu tô jogando melhor. Dá na cabeça. Dá na cabeça. Ele tá acertando em mim. Ah! Caraca, mano. Será que o level 3 é muito? O que é isso, cara? Vai morrer, amiguinho. Nossa! Ah, não. Eu não vou perder pra esse cara com a cara de pamonha aqui, não, velho. Você é louco. Calma, 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 calma. Tá difícil. Mais uma vez. 2x0 pra ele. Que isso, cara? Olha isso, que difícil. Mano. Eu vou ter que diminuir o nível do meu inimigo. Que que é isso, cara? Tá difícil. Tira essa espada aqui, cara. Vamos colocar ele com uma arma. Vermelhão. Vamos mudar a cabeça dele. Vai por essa mesmo. E eu vou usar o Homem-Aranha vermelho. E com essa arma. Agora não tem como eu perder. Vou colocar até no level 2. Vamos na casa. Foi lá. E que é isso. Agora não vou perder, não, velho. Agora... Nossa, eu vou perder. Vem que eu vou te dar um tiro. Boa, boa. Agora deu certo. Meu Deus, que joguinho difícil. 1x0 pra mim. Na cabeça. Nossa, vou... Nossa, velho. De novo. 1x1. Cuidado, cara. Venci, venci. Vai lá. 2x1. Última. Ai, meu amiguinho. Ai, meu amiguinho. Porril. Eliminei. Eliminei. Alguém nova skin. Boa demais. Mano, calma aí. Venci a primeira partida. Na verdade, venci a terceira. Mas eu vou voltar com as mesmas armas. O mesmo jeito. Só que ele vai estar no level 5. Vamos ver o quão difícil ele vai ficar. Foi lá. Tudo igual. Só mudou o level dele. Nossa. Já perdi a primeira. Que isso, cara? Por quê? Não é possível. Não é possível. Morrer. Não é possível, cara. É muito difícil. E se ele com um arco e eu com essa arma aqui. Vou mudar a minha cara. Deixa eu ver. Vou com a cara de bolacha. E branco. Ele vai assim. Reizão. Foi lá. Lembrando que ele está level 5, hein? Não é possível, cara. Não é possível. O que é isso, cara? Meu Deus. Ai. Rapaz. O cara joga bem demais. O que é isso? Mano, não tem como ganhar. É muito difícil. Agora vai. Agora eu vou ganhar. Preciso ganhar, cara. Nossa. Levanta. Abute do céu. O que está acontecendo com você, velho? Diminui o nível desse amiguinho aqui. Porque... Caraca, velho. Desse jeito eu não vou ganhar nunca. Eu quero ir com o arco. E ele vai com o arco também. E ele vai ser level 3. E a fase vai ser essa. Foi lá. Pelo jeito é difícil. Os dois igual. Ah, o que é boa? Aqui... Não, ele vai jogar um... Venci, venci. Boa, venci. De novo, de novo, de novo. A mesma arma eu vou vencer agora, rapaz. Vai. Venci de novo, moleque. Ó, beleza. Vou voltar. E ele vai no level 6. Foi. Quero ver agora, velho. Dobrou o level dele. Agora está difícil. Ai, 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 ai. Já levei, já levei. Perdi a primeira. Perdi a primeira. Ele me dei. Boa, está empatado. Quem vencer ganha. Ai, não, 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 não. Não posso perder, não posso perder, não posso perder. Boa, venci. Tá, beleza. Agora, eu vou colocar ele no level máximo. Vamos ver como que é jogar contra o level máximo. 9. Foi lá. Foi lá. Nossa. Rapaz, vem. Nossa, levei já. Levei já, levei já. Ah, vou ganhar do level máximo. Sai, 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 sai. Não, não, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Venci, venci. Venci, boa, boa. Mais uma. Vai, 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 vai. Elimina. Nossa, estou errando tudo. Nossa, estou errando tudo agora. Está jogando melhor que eu agora. Nossa, você está ganhando. Cara, eu só consigo vencer se eu espetar ele. Se eu espetar ele, eu venço. Ai, 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 vou ganhar. Última. Última de 3, velho. Não, 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 não. Foi, foi. Ele me dei. Venci, ganhei do level máximo. Boa demais. Beleza. Tá, vamos voltar. E vamos mudar. Eu quero usar, deixa eu ver. Esse laser. E esse laser? E ele, ele vai ser esse daqui. E vai com a luva de box. No level máximo. Lembrando, não, quero mudar a fase. Quero mudar a fase, hein. Essa daqui. Nossa. Eu estou em vantagem com a minha arma, é claro. Até saber que a luva dele é uma arma também. Ai, 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 ai. Olha, ele me dá, cuidado, vai cair. Ai. Ah, morri. Ah, não. Vai, vai, vai. Dá choca, dá choca, dá choca. Quase morri. O que é isso, o meu especial? Não, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Vou morrer. Meu Deus, velho. Último, último, último. Vou tentar jogar ele. Vamos ficar em cima? Em cima aqui. Nossa, eu tenho que empurrar ele limpo. Eu tenho que empurrar ele. Nossa, velho. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Palitão. Palitão, só palitão. Os dois vão com espada agora. Eu com duas e ele com uma. E ele no level 7. E a fase vai ser... Essa aqui, bem bonitinha. Foi lá, velho. Nossa. Nossa senhora, a arma dele. Mano, a arma dele joga uns fogo e uns dragão. Beleza. Ah, não, rapaz. Vai perder pra mim, cara. Morreu. Venci. Ah, um a um. Nossa, dei um poder. Caraca, os poderes dele são melhores que o meu, velho. Ah, então é batalha até a morte. Nossa. Não, 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 não. O cara vai cair. Acho que ele vai cair. Ah. Boa, venci. Mais uma. Última. Dois é um pra mim. Deixa eu tentar vencer mais essa. Ah, não, cara. Vai da borda. Vai pra ele, pra borda. Joga ele, joga ele. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, o cara caiu do outro lado. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, não. Vou morrer. Vou ter que jogar a última agora. Dois a dois, dois a dois. Empurra, empurra, empurra. Acerta ele, cara. Cai, 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 cai. Vai eliminado. Nossa, não morreu. Nossa, cara. Ele quase perdeu. Cadê ele? Vai morrer. Não, velho. Ele não morreu. Que? Nossa. Consegui voar. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Nossa. Vai, vai, vai. Elimina. Caraca, eu tô muito disputado, velho. Nossa, velho. Ele vai morrer. Nossa. E ele venceu. Galera, é o seguinte. Esse jogo aqui não é tão difícil. O problema é que eu tava jogando, colocando o computador contra eu, num level muito alto. Daí o problema é que eu perdia quase todos. Mas que joguinho legal. Se vocês gostaram, deixa muito like, porque, mano, eu gostei demais desse jogo, só que eu joguei num nível muito difícil e perdi, mano, praticamente metade das partidas. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e tchau. 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 Tchau.